Olá pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá, com um vídeo update sobre aquela caravana que saiu de Honduras alguns meses atrás e dizem as más línguas foi financiada por alguns governos de esquerda e entrou na Guatemala, invadiu o México, um bando de vândalo, invadiu aos socos e pontapés a fronteira do México atravessou o México inteiro, criando um caos aí nas estradas do México, pedindo carona em caminhões de transporte, ônibus, isso e aquilo e conseguiram chegar na fronteira México e Estados Unidos hoje essas pessoas, são mais ou menos 5 mil pessoas, estão acampadas em Tijuana, que é uma cidade do México que faz fronteira com os Estados Unidos, com San Diego na Califórnia eles estão acampados ali em Tijuana, esperando pra ver o que vai acontecer como que eles vão conseguir entrar nos Estados Unidos e como o governo americano já falou, com eles o buraco é mais embaixo eles não vão deixar que aconteça tão fácil como aconteceu quando eles entraram no México então o governo americano já mandou soldados americanos, soldados do exército americano pra fronteira pra dar auxílio aos oficiais de imigração, caso uma invasão aconteça e eles reforçaram as fronteiras e eles só estão esperando aí pra ver o que vai acontecer o governo americano falou que lá eles não entram, que não tem choro nem vela que não existe a possibilidade deles entrarem lá então o que aconteceu? como que eles ainda continuaram? por que que eles ainda continuaram em direção à fronteira? na minha cabeça, imagino eu que eles estavam pensando aí que eles iam chegar na fronteira de Tijuana eles iam pular o muro e iam sair correndo como acontecia antigamente e eles iam ser pegos pelos oficiais de imigração como acontecia antigamente eles iam pedir asilo político como acontecia antigamente e daí os oficiais de imigração eram obrigados a deixá-los ficar no país esperando uma audiência com o juiz e tudo mais porém, o que que o governo americano fez? porque o governo americano, que não é muito bobo nem nada ele, o presidente, assinou um decreto falando que para que você consiga asilo político você tem que entrar nos Estados Unidos eu até falei no vídeo passado você tem que entrar nos Estados Unidos por um porto de entrada você só pode, você só é elegível a asilo político se você entrar por uma das fronteiras não atravessando correndo, né se você entrar por um estande de imigração falar com um oficial de imigração ou no aeroporto, ou num porto marítimo mas você tem que entrar de maneira correta entrar, pular no muro, não funciona com eles, não funciona você perde todo o direito de pedir asilo político se você entrar dessa maneira então, eu imagino que na cabeça deles a ideia era chegar nos Estados Unidos chegar no México pular o muro, sair correndo e deixar que os oficiais de imigração te peguem que antigamente essa lei essa lei não, essa técnica era chamada cai-cai que se você conseguisse pisar em solo americano e o oficial de imigração te pegasse e você pedisse asilo político você tinha direito de ficar em solo americano até que você tivesse uma audiência com o juiz e tudo mais o juiz decidisse se você podia ficar ou não mas o que acontecia era que muita gente acabava não indo na audiência com o juiz e sumia no mundo aí e nunca mais aparecia e ficava no país ilegal porém, com esse decreto que o presidente Donald Trump meio que deu um checkmate aí nessa estratégia falando, olha, se você pular o muro você não tem nem direito a asilo político quer pedir asilo político? tem que fazer do jeito certo tem que entrar no porto de entrada então o que aconteceu? eles chegaram em Tijuana eles chegaram em Tijuana 5 mil pessoas e criou um caos na cidade porque agora são 5 mil pessoas que a cidade não esperava que tivesse 5 mil pessoas a mais que agora eles tem que dar um tipo de infraestrutura pra essa cidade então, hoje essas 5 mil pessoas elas estão acampadas em parques públicos com barraca colchonete e comida bem escassa na verdade alguns banheiros sanitários pra eles poderem fazer as necessidades básicas e algumas torneiras aí pra eles se lavarem e tudo mais então os moradores de Tijuana não estão contentes com a situação porque quem que ia estar contente? de um dia pro outro aparece 5 mil pessoas a mais nessa cidade sem emprego sem sem sei lá sem saneamento básico sem sem roupa sem com criança com família pra poder esperar aí sei lá quantos dias pra uma decisão que nem depende do governo deles depende do governo do governo americano pra falar português claro eles estão pela vida com toda a situação porque eles estão sofrendo aí os efeitos colaterais dessa dessa caravana até o prefeito de Tijuana deu um depoimento falando que a cidade não tinha preparação de infraestrutura pra poder receber esse insurgente de 5 mil pessoas de uma hora pra outra uma pergunta que fica muito na cabeça das pessoas aqui algumas mídias de direita estão perguntando muito isso é como que em alguns dias atrás essas caravanas estavam a vários quilômetros de distância e de um dia pro outro eles apareceram aqui na fronteira quem que trouxe essas pessoas? teve ônibus? teve transporte coletivo? como que eles chegaram tão rápido na fronteira? mas chegaram chegaram rápido então essa é uma pergunta que não quer calar como que eles conseguiram percorrer um espaço tão grande em tão pouco tempo e o que que tá acontecendo ali na fronteira? então não sei se vocês sabem como que funciona a fronteira dos Estados Unidos com o México ali mas mais especificamente na área de Tijuana então eles estão num parque e nesse parque tem uma rodovia e nessa rodovia você vê os carros passando ali e do lado de lá da rodovia tem um muro um muro com uma cerca enorme e esse muro é a fronteira dos Estados Unidos então pra você ter uma ideia da realidade da proximidade dos Estados Unidos e México é assim é um parque uma rua e um muro dos Estados Unidos então daí você pode falar Fábio mas por que eles já não pulam o muro e entram? o muro tá ali por que eles não pulam e entram? bom, porque depois desse muro existe um espaço de mais ou menos uns 20, 30 metros que tem uma pista que é onde eles fazem a ronda com as viaturas dentro do território americano já e depois dessa pista tem novamente uma cerca de arame farpado então mesmo que a pessoa consiga pular o primeiro muro e consiga escapar da ronda que fica passando ali naquela estrada de tempo em tempo eles ainda tem que conseguir pular a cerca de arame farpado então é lógico se você estiver com criança se você for uma pessoa de mais idade é difícil é difícil conseguir entrar não é fácil mas existem aqueles que são um pouquinho mais atléticos que conseguiriam entrar e é essa preocupação do governo americano também e o governo americano mandou o secretário de segurança nacional lá o general Maris sei lá qual é exatamente o posto dele esqueci agora como fala em português mas mandou ele pra fronteira pra dar uma averiguada ali pra ver se a fronteira tá mesmo segura ou não que é um marco importante na política é uma coisa a ser levado muito a sério porque não é com muita frequência que uma pessoa que ocupa o cargo que ele ocupa vai à fronteira americana pra poder averiguar a segurança da fronteira ou não e ele fez um depoimento na fronteira dizendo que o governo americano está preparado pra impedir qualquer tentativa de invasão que aconteça então o governo americano está realmente levando muito a sério essa situação independente se a mídia de esquerda fala que eles não são nenhuma ameaça que eles estão muito longe da fronteira porque é isso que eu vi essa semana que a mídia falando que eles estavam muito longe da fronteira quando eu acordo ontem eles estão na fronteira 5 mil pessoas na fronteira mas independente disso o problema é um pouquinho maior por quê? porque já existem outras caravanas se formando como eu havia dito em um dos meus vídeos anteriores com essa caravana e dependendo de como o governo americano reagir a essa caravana se eles derem ou não o asilo político outras caravanas iam se formar e iam tentar também conseguir da mesma maneira e está acontecendo já existem outras caravanas se formando outras caravanas que já estão em direção a Tijuana pra poder se juntar aí também a essa caravana pra poder conseguir asilo político e com a mesma desculpa e por que eu falo que é desculpa por quê? porque eles falaram que eles estavam saindo de Honduras fugindo da criminalidade e eles queriam asilo político o México ofereceu asilo político pra eles e eles falaram que não queria que eles queriam entrar nos Estados Unidos então na verdade o que eles estão procurando não é somente fugir da violência eles querem migrar de um país violento pra um país que eles consideram um país de primeiro mundo um país que proporcione um salário bom pra eles e que eles consigam vencer na vida sei lá então essas outras caravanas estão vindo com o mesmo propósito com a mesma desculpa e eles vão chegar também e vão tentar entrar da mesma maneira o que que eles estão fazendo agora ali no ali em Tijuana porque eles não conseguiram entrar da maneira que eles estavam pretendendo eles estão fazendo listas agora então eles têm listas com o número de chamada pra pessoas pra as pessoas irem uma a uma pra poder fazer o pedido de asilo político de maneira da maneira correta eles não começaram ainda a conversar com os oficiais de imigração mas eles já estão fazendo as listas da ordem das pessoas que vão quem tá arranjando tudo isso é o pessoal do acampamento eles estão lá com o papelzinho fazendo a lista pra depois arranjar a ordem da fila de quem vai lá fazer o pedido de asilo político aparentemente existem algumas pessoas que são na verdade que tem um motivo válido pra pedir asilo político e essas pessoas provavelmente vão conseguir um asilo político porém nem todos tem muita gente aí que pegou rabeira na caravana que entrou de gaiato e vai tentar pedir o asilo político pra ver se consegue aquele negócio vai que cola e se colar colou e eles conseguem entrar nos Estados Unidos o perigo de tudo isso é que como eu disse dependendo do que os Estados Unidos resolver agora vai definir como ele vai resolver situações parecidas com essa no futuro e também o fato de que os Estados Unidos ainda não conseguiu votar ou passar uma lei da reforma imigratória como eles tem tentado pelo ano inteiro então no começo do ano quando eles tentaram passar a reforma imigratória que o presidente Trump falou olha Congresso o Senado e a Câmara tem que resolver fazer uma lei que seja justa para os Estados Unidos para poder uma lei de imigração e apresentar para mim mas tem que ser uma lei justa para os Estados Unidos e eles colocaram ali no meio daquela lei e o presidente Trump falou nessa lei vocês tem que incluir a grana para construir o muro e daí os democratas incluíram ali nesse projeto de lei a anistia para os dreamers a anistia para o pessoal que estava aqui estudando e tudo mais e daí o presidente não gostou e falou não não é isso não é justo para os Estados Unidos não é isso e aquilo e acabou que deu aquele bafafá todo e fecharam o congresso aí por se eu não me engano três ou quatro dias e então agora como os democratas ganharam a Câmara existe uma dificuldade um pouco maior de eles conseguirem aprovar qualquer lei porque naquela época se os republicanos eles tinham a maioria no Senado na Câmara e o presidente e eles não conseguiam passar leis hoje vai ser muito mais difícil eles conseguirem passar leis então eles estão tentando aí votar essas leis de imigração antes que o novo mandato comece a gente tem um mês e meio para poder votar em tudo isso então eles têm que fazer resolver aí como que eles vão resolver esse negócio de imigração o problema é que se eles votarem essas leis de imigração e se eles começarem a discutir essas leis de imigração com certeza essa caravana essa situação da caravana vai entrar no projeto e vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu antes que é fechar o Senado que é fechar o Senado não, não é fechar o Congresso que é fechar o Congresso e e com isso os americanos vão cada vez mais ficando pé da vida com esse lance de imigração porque toda santa vez que vai que o Congresso fecha é por causa dessa imigração é por causa da bendita da imigração daí eles falam assim mas por que o americano não gosta de imigrante? é porque toda santa vez ou é porque não está dando anistia para os dreamers ou é porque não está deixando o pessoal que está pedindo asilo da caravana entrar ou é porque isso ou é porque aquilo toda vez é o lance da imigração acabou que essa situação toda não está ajudando em nada a reputação do imigrante aqui nos Estados Unidos mas é isso aí galera muito obrigado por assistir esse vídeo um update rápido espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tchau 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 tchau